Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de março, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Bulldog Nerd, né? Galera, a gente separou aqui a lista dos games que a gente mais está aguardando agora para o mês de março. E já no dia 2 de março, a gente tem o lançamento do Harvest Moon One World, que vai sair para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 e futuramente vai sair versão para Xbox. Bom, e essa dica é para quem curte games de simulação de fazenda para plantar, cuidar de animais. E a ideia do One World é que a gente possa levar a nossa fazenda para outras regiões, conhecer outros personagens, criar novas plantações com novos tipos de sementes, criar novos animais. E assim como outros games do gênero, a gente vai ter várias atividades ali, então é aquele tipo de game para a gente passar horas e horas jogando. E aí, nesse mesmo dia, vai sair a versão de Playstation 5 de Yakuza Like a Dragon. E o game chegou no final do ano passado, o lançamento dele foi no final agora de 2020, mas agora, nesse começo de ano, ele está saindo essa versão para Playstation 5. Então é um game que a gente queria muito ter jogado, a gente ainda não conferiu. Então a gente vai aproveitar para trazer aqui para o canal, aproveitando esse lançamento da versão de Playstation 5, e aproveitando que semana passada saiu a localização em português brasileiro do game. E aqui a gente vai acompanhar a história de um cara, ele assumiu ali a culpa por um crime que ele não cometeu, e ele assumiu essa culpa em lealdade ao patriarca do clã dele, né? Só que aí depois ali de cumprir os 18 anos de prisão, ele descobre que os membros do clã dele estão sendo perseguidos e mortos, e aí ele traz de vingança, ele vai descobrir umas coisas sinistras sobre essa treta. Então eu estou bem interessado nessa história, e a gente vai trazer essa semana o game aqui para o canal. Aí no dia 26 de março, a gente tem o lançamento de It Takes Two, para Playstation 4 e 5, Xbox One, Series S e X, e para PC. E esse é o novo game do Joseph Farris, né? Que é o criador do Brothers e do A Way Out. E esse novo jogo, então, ele tem essa mesma pegada de cooperação de dois jogadores. Aqui a gente acompanha a história de um casal que decide se separar, mas isso acaba deixando a filha deles muito chateada, né? Ela cria dois bonequinhos ali, e o casal acaba meio que magicamente se transformando nesses dois bonequinhos. Então eles vão passar ali por uma jornada inteira de aventuras ali, tentando consertar o relacionamento deles, né? Eu achei bem interessante as mecânicas, até comparando um pouco com a Way Out, que a gente jogou aqui no canal. Então eu estou bem curioso para ver, parece bem divertido, a gente vai trazer aqui para o canal. Aí nesse dia a gente tem o lançamento também de Monster Hunter Rise, que é um exclusivo por enquanto para a Nintendo Switch, mas a gente já sabe que no ano que vem vai sair uma versão para PC. E para mim, esse é o principal game agora que vai ser lançado em março, a principal novidade desse mês. E aqui a gente vai acompanhar a história a partir da aldeia de Kamura, tem toda uma temática ninja que eu achei muito maneiro. E nesse game a gente vai ter aquele mesmo formato, de um a quatro jogadores caçando monstros ali, pegando recursos novos e melhorando ainda mais os próprios equipamentos. E o game ele vai ter agora algumas novidades também. A gente, por exemplo, vai ter ali um arpel, que é meio que um gancho ali que vai ajudar o nosso personagem a se locomover pelo terreno. A gente vai ter aqui os amicães, que vão ser nossos aliados ali, a gente vai poder montar neles também, dar eles de montaria. E a gente também vai poder montar nas criaturas que a gente vai caçar, o que eu achei bem interessante. E eu estou curioso para conferir esse game agora no dia 26. E outro game que vai sair nesse mês, mas a gente ainda não tem uma data definitiva do lançamento, Disco Elysium The Final Cut, e vai sair para a Playstation 4 e Playstation 5. Ele é um RPG que foi super premiado ali em 2019 e vai receber agora essa versão expandida. Do The Game Awards de 2019, por exemplo, o game recebeu vários prêmios. Estou aqui até com os prêmios que ele recebeu na época. Melhor RPG, melhor narrativa, melhor game indie e melhor estreia de game indie. E agora nessa versão Final Cut a gente vai ter novas melhorias. A gente vai ter, por exemplo, todo o áudio completamente gravado em inglês. Então, todos os personagens agora têm as falas gravadas, que é uma novidade bem interessante. A gente vai ter novos idiomas, incluindo que foi lançado recentemente a tradução em português brasileiro. A gente tem novos personagens, novas roupas, novos cenários ali. Compatibilidade para controles também, que é uma novidade bem interessante, já que vai sair agora a versão para Playstation 4 e Playstation 5. Então é um game que desde a época do lançamento dele a gente está louco para trazer aqui para o canal. Quem sabe não é uma oportunidade da gente trazer gameplay agora do Disco Elysium também. Galera, essa foi a lista que a gente separou aqui de games mais aguardados por nós aqui do canal, que vão sair agora no mês de março. Então comentem aí para a gente saber a opinião de vocês. E até a próxima!